O que a igreja aconselha nesse caso? Uma pessoa que vê demônios quase todos os dias, precisa de um exorcismo ou possui um dom? O que a igreja aconselha nesse caso? Então, eu diria que quase certamente precisa de exorcismos. Muitas pessoas que o demônio ataca, tenta convencê-las que elas são santas e que têm um dom para ajudar os outros. Então, tem muitos curandeiros e que depois eles pensam que o demônio os ataca porque são santos e bons e estão ajudando os outros. Tive casos de pessoas que missa todos os dias, santo rosário, mas precisavam dos exorcismos e infelizmente, no meio de tanta coisa boa, estavam servindo ao demônio, porque o dom que eles pensavam que tinham, no fundo, vem do demônio. E o demônio reforça muito essas pessoas porque se elas, como eles dizem, trabalham, recebem as pessoas, fazem as rezas, o demônio dá umas tréguas para eles. Mas se elas param de receber pessoas, cortam com esse uso do dom, aí o demônio começa pegando elas e massacrando elas. Quando essas pessoas vêm para os exorcismos, a primeira coisa que eu peço é que parem de receber pessoas. E muitas vezes, infelizmente, em alguns casos, eu vejo que essas pessoas não querem largar esse dom. Esse dom que parece dom, no fundo, vem o dom do demônio. E porque também é uma grande fonte de rendimento. Elas recebem ofertas de prestígio e de fama. É tudo um problema. E elas estão convencidas que são piedosas e boas. E tem um montão de imagens de Nossa Senhora em casa delas. Então, esse dom não vem de Deus. E depois causa confusão o demônio porque tem pessoas que são atormentadas por problemas diabólicos, que vão nessas pessoas e que o demônio que está causando problema é o mesmo demônio que atua através da senhora, ou do Senhor. E então, simula uma cura o demônio. Porque era ele que estava causando o problema. A pessoa vai na curandeira, na benzideira, ela faz umas orações. E a pessoa, fiquei curado. Desde esse dia, não tive mais nada. Passam uns meses, tudo bem, tudo tranquilo. E passados uns tempos, uns meses, começam outra vez os problemas. E a pessoa, o que vai fazer? A primeira coisa é voltar para a benzideira. E o demônio vai criando uma dependência da pessoa. O mesmo demônio que causa o problema é aquele que simula a cura. Se percebe? É um engano diabólico. Muito inteligente o demônio. Então, o processo não tem fim. Tem muitos casos de pessoas que eu recebo nos exorcismos, que elas tiveram 20 anos vivendo assim. Desde criança que tem problema, desde criança que vai na benzideira, que fica melhor um pouco. Passado um ano, volta na benzideira. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Uma vida. Infelizmente, sendo enganadas pelo demônio. Então, uma pessoa que vê demônios, provavelmente não é um dom. Mas é possível. Tem santos que viam os anjos e os demônios. Sim, é possível, mas muito raro. Tem santos que viam os anjos e os demônios.